Vitória, dê os presentes para os escravos. Pois não? Uma cortesia do novo proprietário? Lamento, mas não posso aceitar, Sr. Vitória, são presentes para os escravos. Sou liberto. E eu sou escravo, não uso sapatos. Presentes do seu dono, fique com eles. Escuta aqui, seu animal... Silêncio! Na minha casa o senhor não fala. Não o convidei. Enquanto não entregar as chaves ao seu dono, a casa ainda me pertence. Deixe, Vitória, deixe. Vamos continuar com os negócios. O barão sabe tão bem quanto eu... Que não vai se levantar outra vez. Quanto quer pela ouro verde? Pago o suficiente para levar com a baronesa... A vida de desfrute para o qual nasceram. O senhor ainda está na minha casa. Só entrou aqui para assinar essa escritura, o que já fez. Portanto... Não vendo a fazenda. Ainda que lhe vendesse, não serviria para o que o senhor quer. O senhor jamais conseguirá ser o que eu sou. Desista. O que és? E o que és? Um fracassado? Um perdedor? Perdedor, mas nunca ladrão. Quem é ladrão, seu moleque? Ladrão que mandou roubar uma sujeira no banco. Assassino que manda atirar os adversários quando perde duelos. Covarde que espalha a praga nas plantações dos concorrentes. Ora, cala a boca, senhor. Quem está mandando calar a boca? Nasce! Nasce, por favor, vai! Nasce! Por favor, por favor! Não vale a pena, meu filho. Como preferirem. A ouro verde será minha de qualquer maneira. Como essa casa já é. E a estirpe de Henrique Sobral será enterrada para sempre. Nem que isso tudo acontecesse, senhor Egino Ventura. Você conseguiria o que realmente quer. Porque o que você quer é ser eu. E isso você não vai conseguir. Nunca. Não precisava de nada disso, meu pai. Tem que cuidar desses fernos, eu acho. Estia, você faz os curativos. Vou comprar o que comer. Almoçamos aqui mesmo. Não me demora, filha. O pai podia ter esperado um pouco mais para vender essa casa. A outra pessoa. Não precisava ter dado essa vitória assim, Alventura. Diante do problema que terá que enfrentar, Inácio, essa questão da casa é muito pequena para o seu pai. Agiu com dignidade, como sempre. Aventura não conhece o valor. Dignidade, honra. Não conhece nada disso. Está sempre se escondendo atrás de outra pessoa para conseguir o que quer. Usou Vitória para comprar Morro Alto. Mandou escravo atirar no Abelardo. Agora não teve coragem de mostrar a cara no leilão. Merece ser tratado como um bandido. O que é o que é? Merece ser tratado como um bandido. É o imenso prazer que a recebo em meu lar. Queira entrar, por favor. Sente-se. Ponha-se à vontade. Minha casa é sua casa. A senhora está bem? É claro. Cada dia melhor. Graças às suas aulas, claro. Ai, eu estou me sentindo tão fina, tão educada, tão nobre. Uma verdadeira rainha. Devo fazer uma reverência? Não, 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 ainda não. Mas pouco falta. Eu tenho certeza que muito em breve, Igino vai conseguir o título de barão. E então, eu estarei preparada para ser uma verdadeira baronesa. O dinheiro é que não lhes falta. Apesar de não estar vendo o lanchinho de sempre por aqui. Ah, esqueci. Diva! Diva! O lanche da professora. Por favor. E hoje, para abrilhantar a nossa aula, eu mandei preparar doces portugueses. Meus preferidos. Então, pronto. Podemos começar? Já começamos. Pelos ovos de aveiros. Hum! Deliciosos. Tchau, tchau, tchau.